Já de volta e como eu havia dito, dia 27 de agosto é o dia do corretor, mas também é o dia do psicólogo. E para falar a respeito desta profissão, que é tão importante aqui para cada um de nós, nós indivíduos, está aqui ao meu lado a psicóloga Andressa Guerreiro, que vai conversar com a gente. E desde já, Andressa, eu quero lhe parabenizar pelo seu dia, viu? Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e o convite de participar do programa, parabenizar também a todos os psicólogos por essa data tão especial. E comentar também o porquê que se comemora o dia do psicólogo no dia 27 de agosto. Exatamente no dia 27 de agosto de 1964, a profissão do psicólogo foi regulamentada no Brasil, sendo a partir daí uma ciência com a profissão, tomando posse dos campos acadêmicos profissionalizantes para que o psicólogo pudesse atuar de forma correta e de acordo também com a ciência e os ensinamentos. Então, a partir daí, a psicologia vem crescendo, desenvolvendo papéis fundamentais. Eu costumo dizer até também comparar a psicologia com a educação. Não desmerecendo o campo da educação de jeito algum, até porque nós sabemos a importância que ele tem para a nossa sociedade. Mas também pontuar que a psicologia hoje em dia é tão importante quanto a educação. Tanto na área do trabalho, dos profissionais, no âmbito familiar, onde a psicologia antigamente atuava muito no individual, hoje ela passa a se atuar no coletivo, ela passa a entrar mais em evidência hoje na sociedade, fazer-se presente mais na sociedade, principalmente também aqui no nosso estado e na nossa cidade. São inúmeras as conquistas da psicologia, eu fico fascinada em ver e acompanhar, até porque também eu ainda sou bem recente no campo da psicologia também como profissional, mas eu agradeço imensamente essa conquista que os profissionais anteriores vieram lutando para que hoje esse profissional pudesse desfrutar dessa profissão com mais seriedade, com mais dedicação, com mais excelência. Hoje em dia nós temos a conquista aqui na nossa cidade, que é o nosso CRP, onde os psicólogos podem participar, podem interagir, tirar dúvidas, está mais perto até mais dos conhecimentos em termos profissionais. E também temos a questão das horas, que foi um ganho muito grande para a psicologia, para os profissionais da psicologia. Então, são inúmeras conquistas, mas também nós sabemos que a psicologia também enfrenta muitos desafios. Isso que eu ia te perguntar, há quanto tempo já você atua na profissão? Um ano atuando na área de psicologia. E quais são esses principais desafios que vocês psicólogos têm? Bem, é como eu mencionei, agradeço a conquista, o espaço até que vem crescendo no ramo da psicologia, mas hoje em dia o profissional da psicologia, quando ele se depara com o mercado de trabalho, ele encontra até certos preconceitos ainda com a profissão. O campo, quer dizer, você tem um profissional preparado, que se profissionalizou, estudou durante o tempo, a vida acadêmica toda, os estágios profissionalizantes, mas quando ele se depara com esse mercado de trabalho, o que a gente encontra? Ainda falta muito mais oportunidade para esse profissional. Falta ainda mais valorização da profissão, uma profissão que é tão importante, que hoje em dia nós vemos ela em vários âmbitos profissionais, ela está inserida hoje em todos os locais, ela é presente na nossa vida, tanto no familiar, no âmbito das organizações, nos hospitais, então hoje em dia não se vive mais sem a psicologia. A psicologia, ela anda de mão dada com todas as profissões. E ainda tem a questão também de um certo preconceito das pessoas quanto à psicologia e também uma confusão aí entre psicologia e psiquiatra. Exatamente, isso é um ponto até interessante colocar em evidência, colocar essa diferenciação. Todos os papéis são importantes, o papel do psiquiatra é também hiperimportante, com certeza, é um papel brilhante, mas tem essas diferenças, porque o psicólogo, ele tem particularidades que somente o profissional da psicologia exerce. Técnicas que são utilizadas somente pelo profissional da psicologia, assim como a psiquiatria, existem também suas particularidades, que no caso fica somente exercício da profissão. Então, essa diferença é bom que se coloque, por quê? A psicologia hoje você associa muito com as doenças, com os transtornos mentais, mas você tem que ver que o psicólogo, ele trabalha muito com a prevenção, ele trabalha com as boas relações humanas, ele está inserido na parte escolar, hospitalar, em todos os âmbitos. Então, nós não podemos associar de uma forma em que cria um rótulo até que o psicólogo está envolvido somente com a loucura. E não é verdade. Hoje ele está nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, é um papel extremamente importante, que vem ganhando a sua importância, mas que ainda precisa ser dado um pouco mais de atenção, de respeito até com esse profissional. Não desmerecendo as outras profissões, porque todas são importantes, todas têm sua importância para a sociedade, nós sabemos disso. Mas o papel do psicólogo, eu posso dizer, como psicóloga, que ele caminha de moldadas com todas as outras profissões. É tão importante quanto as outras. Com certeza. E a gente preparou uma pequena homenagem a todos os psicólogos, serve também para você, é claro. E a gente vai conferir agora um pouquinho dessa história da psicologia. Hoje comemoramos o Dia Nacional do Psicólogo, profissional da área da saúde que conhece como ninguém a nossa mente. Sua função é analisar o comportamento do ser humano e assim poder ajudá-lo a enfrentar seus problemas emocionais. Esse profissional deve ser cauteloso e muito compreensível, pois está sempre lidando com pessoas, sentimentos, problemas e anseios. A palavra psicologia vem do grego psique, mente e logos, que significa conhecimento. Parabéns a todos estes profissionais que dedicam grande parte da vida ajudando as pessoas a encarar e superar suas dificuldades. Essa é a nossa pequena homenagem a todos vocês, viu? Muito obrigada. Agradeço imensamente a participação. E o que está sendo programado hoje aqui na capital amazonense em comemoração ao Dia do Psicólogo? Bem, em comemoração ao Dia do Psicólogo, em várias instituições, nós estamos entrando com a Semana da Psicologia, tanto nas redes privadas como também nas públicas federais. Também estamos tendo os congressos também, que estão aí, próximo mês vai ter vários aqui também, tem alguns até que estão primeira vez aqui na nossa cidade, que também é uma grande conquista, é um grande avanço. Trazer esses profissionais não só a nível nacional, mas também internacional. vão ter profissionais de fora que vão estar presentes também nesse congresso e passando as informações, os últimos acontecimentos, tudo o que vem acontecendo dentro da psicologia, no mundo inteiro. Ok, Andressa. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Nós estivemos aqui em conversa com a psicóloga Andressa Guerreiro, uma homenagem feita a todos os psicólogos. E você pode estar revendo essa entrevista acessando youtube.com.br canal AmazonSat ou, se preferir, vai lá na nossa fanpage facebook.com.br Amazonia agora que a gente também vai estar disponibilizando para todos vocês. E, mais uma vez, parabéns a todos os psicólogos. E logo mais no Roraima News, às 13h40min, aqui na programação do AmazonSat. São várias cores, modelos variados e muita criatividade aguçada. É o talento de Isabelle Cruz, que segue os passos para se tornar uma grande estilista. Então, você não pode perder no Roraima News, às 13h40min, aqui no AmazonSat. A gente vai para um breve intervalo e, daqui a pouquinho, a gente sai de volta. E a resposta certa é opção A. A plantação seja feita em curvas de nível, evitando, assim, a inundação em época de chuva. A. 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 Obrigado.